E estamos de volta com o nosso programa da Comunidade. Eu quero ter uma conversa séria com você sobre o seu futuro. A gente sempre fala que estudar faz a vida mudar. Hoje a gente vai provar isso. Eu vou contar para vocês a história do Rafael, que é aluno de administração da Anhanguera. O Rafael já tinha trabalhado com muita coisa na vida, mas o que ele queria mesmo era uma carreira de sucesso. E uma hora ele entendeu que estudar era o caminho. Ele entrou na Anhanguera para ir atrás de um sonho, que era trabalhar em um banco. Ele estudou muito e teve apoio durante todo o curso. E foi com o canal Conecta, o portal de empregos exclusivo para alunos, que ele participou do processo seletivo de dois grandes bancos. E passou nos dois. Hoje ele é gerente de relacionamento e sabe o que é isso? É só o começo. E você? Onde você quer chegar? Esse é o momento de decidir sobre o seu futuro. Aproveite que o vestibular está chegando. Inscreva-se. Anhanguera.com Anhanguera, a gente acredita em você. Viu aí? É só estudar e ter uma parceria de sucesso. Olha, gente, deixa eu trazer para você aqui, que hoje é sexta-feira, dia de coisa especial aqui no nosso programa. E a gente vai trazer uma reportagem especial com a turma do Em Tempo de Manaus Mais Saudável. Aquela parceria que você sabe que dá super certo, que é o nosso Manaus Mais Saudável, junto com a TV Em Tempo. Mariana Rocha e o cinegrafista Daniel Mello visitaram a Academia For Fitness. Vamos ver. Quem vê a dona Zelia assim tão disposta, nem imagina o que ela já passou. Os problemas de saúde são muitos, tantos que ela prefere nem listar. Para mudar de vida, se tornar mais saudável e eliminar peso e os medicamentos, ela decidiu encarar o desafio do Em Tempo de Manaus Mais Saudável. A minha primeira vez no Manaus Mais Saudável, a minha meta é exatamente essa, é tomar o mínimo de remédio possível. E hoje fui ao meu médico, fiquei muito feliz, que ele disse que com certeza, no final do programa ele já vai ter tirado alguns remédios de mim, isso aí para mim já está valendo a pena por isso. Aqui na Academia Tribo Fitness, força de vontade é o que não falta. Olha, o exemplo disso é a Isaura. Ela tem próteses nos dois joelhos por causa de uma artrose e nem por isso desistiu de praticar atividades físicas. É a segunda vez que a Isaura participa do Em Tempo de Manaus Mais Saudável. E olha, até o final dessa edição, quer perder 10 quilos. Não é isso mesmo, Isaura? Sim, se Deus quiser, ele vai querer. Ela é assim, não para um segundo. Faz exercícios com a bola, fortalecimento superior e exercícios para o fortalecimento dos joelhos. É claro, a cada dia, uma conquista. A gente cria mais energia, é vontade de ir à luta, né? E é isso, a gente está aqui para adquirir a qualidade de vida, que é o principal. E quem acompanha essa turma aí é o personal Alberto Rade. Para quem não gosta de praticar atividades físicas, ele dá a dica. O segredo é um bom relacionamento com os professores, né? E tendo aquele feedback do aluno, dizendo, respeitando sempre o limite dele, né? Não ultrapassando o limite do aluno, sempre respeitando, ajudando onde a gente pode ajudar. A alimentação deve ser aliada aos treinamentos e a nutricionista não abre mão de fazer um cardápio que mistura sabor e saúde. E se for regional, então, melhor ainda, não é, Raíssa? Banana cozida, banana pacovã cozida, carama, caixeira, tapioquinha. Mas sempre assim, como uma tapioca, não é aquela tapiocona, que eu estou com mã, queijo, manteiga. Tem que escolher os ingredientes, tem que escolher os recheios também. E é uma coisa gostosa, não é? O Daniel, que o diga, com alimentação regional, agora tem ganhado mais saúde e até o fim do programa, quer perder 20 quilos. Para viver mais tempo, né? Para poder ter uma qualidade de vida boa. E vale a pena? Está valendo a pena. Vale a pena também para o Henrique, que veio acompanhar a irmã e gostou da mudança de vida. A disposição, as roupas também, né? Você vai a alguns eventos, tipo um casamento e tal, já coloca a roupinha para dentro, já fica um pouco melhor. Essas coisas básicas, assim. Valendo a pena, então? Sim, valendo a pena, com certeza. Muito cansativo, muito esforço. Mas no fim, vale a pena. Vem para cá o Endel, vem para cá a Raíssa e vem para cá a Thaísa, da Tribo Fitness. Atenção, Márcia, não cometa esse erro. É Tribo Fitness. Tudo bom, Endel? Tudo bom, Raíssa, que é a nutricionista e a Thaísa, que é a participante. O Endel, como é que tem sido mais essa etapa do Manaus Mais Saudável? É, tem sido bem interessante. Os alunos nessa nova edição são pessoas bem dedicadas, esforçadas e estão levando o treinamento bem a sério e estão conseguindo ver bastante resultado até agora. Agora, Raíssa, tem que ter um pouco de nutricionista, um pouco de psicóloga, porque a gente sabe que o comer demais tem muito a ver com a ansiedade, com o comportamento emocional. Como é que funciona você trabalhar isso aí na cabecinha dos teus pacientes? Tem que ter um pouco de tudo, mas nós temos uma psicóloga na equipe também e eu trabalho muito a alimentação com eles, mas conversando, orientando também, porque a alimentação, ela é muito íntima de cada pessoa, né? Como você falou, ela mexe muito com a ansiedade. Então, tem o alimento certo na hora certa. No começo a gente pegou um pouco pesado com eles, nesse mês eles estão mais felizes, que eu liberei bem a alimentação para eles pegarem mais peso para o Endo trabalhar melhor também. Agora, Thaisa, Thaisa, como é que foi? Você já estava há quanto tempo no projeto? 30 dias, né? Você já emagreceu 7 quilos, que já é muito, né? Que o ideal do emagrecimento saudável é 1 quilo por semana, mais ou menos, é isso? Mas é redução de medidas também, então, assim, tudo isso ajuda muito, né? Autoestima, outra vida, né? Assim, até acordar mais cedo. Você fica bem-humorada. Bem-humorada. Uma das coisas... Cansada também. Cansada, mas é um cansaço, aquele cansaço que você dorme e quando você acorda, você está com a cabeça tranquila, dá a sensação de dever cumprido. Não tem coisa melhor do que isso, não é não, Thaisa? Agora me diz, foi difícil o início para mudar os hábitos, com as dicas da Raíssa e tudo? Sim, mas é muito legal, porque como a gente tem ajuda no WhatsApp, então, sempre que tem alguma dúvida, a gente manda, então, esse grupo, um ajuda o outro, então, tá com dúvida, ou então, tá se sentindo desmotivada, aí vai um e manda mensagem, hoje, por que você não foi hoje? E os professores... E a equipe, suas equipes concorrentes, né? Isso, exatamente. E os professores também, eles exigem muito. Então, ai, tá doendo, eu não aguento. E não, você vai conseguir, bora, tá errado, faz de novo. Então, isso é muito bom, porque, às vezes, eu já fui em diversas academias, e não tinha isso, entendeu? Então, eu tô bem motivada pra emagrecer e pra mudar de vida mesmo. Já mudou, já mudou de vida. O Entel, quais são as aulas que tem lá na Fibon Fitness? Nós trabalhamos com a metodologia de treinamento do Croix, são treinamento intenso, de intensidade, movimentos funcionais, movimentos simples, naturais, seguros. E a gente sempre tá frisando muito isso, a segurança de cada um, porque, principalmente, o pessoal do Manama Saudável, eles sempre tem um tipo de limitação. Um tem problema no joelho, outro tem problema na coluna, a gente sempre vai cuidando disso e a nossa metodologia de treinamento. Tem que ter esse cuidado, né? Onde é que fica a tribo fitness? Na rua Maceió, aqui mesmo no Veraus. Que show! E começa que horas? Abre que horas a academia? A partir da manhã, ela abre seis horas da manhã e a última aula é de onze a meio-dia. É aquela academia que a gente subiu da Maceió, tem uma área bem grande, assim, na frente de estacionamento. Eu vejo os meninos saindo de lá correndo, eu falei, opa, alguém foi expulso da turma. Não, eles estão fazendo crossfit, né? Exatamente. Muito show! Sai o menino desesperado lá, eu tô subindo pra vir pra acabar a TV e ele sai correndo pela rua, descendo, eu falei, meu Deus, foram expulsos. Não, né? Não foram expulsos. Só mais um treino. Só mais um treino. Obrigada por vocês terem vindo. Taísa, firme na fé. A comida não pula na boca da gente. A gente é que abre a boca e põe a comida dentro. Né? Então, nós temos que ser nossos maiores aliados, viu? Parabéns pelos sete filhos já emagrecidos, tá? Obrigada, viu, Raísa? Obrigada, Wendel. E você que tá aí do outro lado, continua ligado com a gente, que a gente vai trazer agora uma dica do Valdir, do hipermeno, falando também de saúde. Fala, Valdir. Hora de falar de saúde. Deixa comigo que eu falo sim do nosso hipermeno. A novidade é essa aqui, ó. Agora o hipermeno se chama HM50. Novo rótulo, nova fórmula, mais forte, mais potente. Pedindo ele agora, você já vai receber em casa o novo hipermeno. HM50. Não está à venda em farmácias. Só compra em nossa loja. Olha, chega uma hora que não dá mais. Você já viu tantos e quantos depoimentos. Quando você senta, tá tudo bem. Quando você vai levantar uma dificuldade. Não é brinquedo, não. Pra sair da cama logo cedo, quem tem diabetes sabe o que eu estou falando. Estou falando com o senhor, com a senhora, que estão aí sentados. Na hora do banho, me conta, fala a verdade. Ai, ui, não consegue abaixar, não consegue se lavar. Tá tudo travando. Tá faltando comprar o HM50. Comece a tomar ele. Você vai ver que, ó, melhora é tudo. Tudo em seu organismo melhora. E o bom é que ele não é remédio, é um alimento. Compre ele agora. É só ligar. 9-9-4-0-0-0-5-8. Faça o seu pedido e receba em casa. 9-9-4-0-0-0-5-8. A gente vai pro rápido intervalo. Obrigada, Valdir. A gente vai pro rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta falando de política. Tem pesquisa eleitoral. Quem tinha saída do forno, o Eric já tá aqui pra trazer pra gente. Tem notícias também de desespero. A gente vai falar de fake news. E como as fake news precisam ser destruídas e nós é que temos que ajudar nesse trabalho. E tem também pressão de funcionários pra votar no candidato que está tentando a reeleição. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho pra você que tá aí do outro lado. Tem que ter fiscalização do TRE. Tem que ter denúncia pelo pardal. Você que é funcionário público, a gente sabe que a máquina administrativa está sendo usada pra poder, no desespero, tentar se ganhar uma reeleição. Não se deixe levar. O voto é secreto. Denuncie pelo pardal. A gente volta já já. Música E aí A gente volta já.